Como é seu nome completa? Marcelo Cordeiro. Marcelo, o que estava acontecendo? Acerca de um ano atrás, eu fui acometido de um câncer. Inicialmente eu fui fazer uma ultrassom de próstata e a médica ficou muito preocupada com o que ela viu no meu rim direito. Aí ela me pediu para que eu fizesse uma ressonância magnética. Eu fui fazer essa ressonância. Quando eu peguei o resultado e eu abri, por curiosidade, abri uma fenda no chão, porque era um câncer maligno de 3,5 cm. Na próstata ou no rim? No rim, no rim direito. Aí eu voltei no meu médico que tinha me receitado, que era um cardiologista, que eu estava fazendo exames de rotina. E aí ele me falou para mim, indicou o hospital do rim. Aí lá eu procurei um nefrologista no pronto-socorro. Aí eu passei com ele e ele pediu para a minha esposa e meu filho saírem da sala. E aí ele falou, ó, você está com câncer, assim, assado e tal. É uma notícia desanimadora, né? Não, é muito chato. Muito chato. Isso tem quanto tempo? Tem um ano que eu... Um ano, um ano. Um ano, um ano. Ó, ele está dizendo que em julho do ano passado, aconteceu tudo isso, um câncer já com 3 cm no rim. E aí a próstata também foi afetada? Não, a minha próstata estava normal. Você foi fazer exame de próstata e descobriram no rim? Foi exame de rotina, que é tipo um check-up. E aí ele fez um contato com o doutor Ronaldo, que é o diretor clínico do hospital do rim. Então eu fui lá e conversei com ele e tudo. E aí ele marcou o dia de fazer a cirurgia. Fui, fiz a cirurgia. No dia da cirurgia, depois que eles fizeram a retirada do tumor, eu tive uma parada cardíaca de 4 minutos. Como assim? 4 minutos? Parou teu coração? 4 minutos. Eu tenho um laudo aqui, que está no celular, que eu fui para a investigação de morte súbita. Você tem isso aí no celular? Olha aqui, ele está mostrando para mim, não é? Está só texto, é apenas texto. Aí teve um laudo de morte súbita até. Súbita, porque assim, os médicos, eles não sabiam o que aconteceu comigo. O que eu estou contando para o senhor foi o que a minha esposa me falou, porque na hora que o médico veio falar para ela que eu tinha cerca de 48 horas de vida, para responder tudo, ela colocou os joelhos no chão e passou a noite toda orando. Como chama tua esposa? Júlia. Ela está aí? Ah, Júlia, vem cá, corre aqui, Júlia, por favor. Ah, ela que é testemunha. Você estava morto. Eu estava morto. Você estava morto, rapaz, você já era. Então, o tumor maligno e outra coisa, o rim, ele é encharcado de sangue, né? Quando vai fazer qualquer cirurgia no rim, quando é um câncer maligno, as células cancerosas se espalham no sangue, é uma coisa fatal. Você sabe disso, né? O meu, ele tinha, o médico disse que se eu passar, porque o que acontece? O tumor, ele cresce a cada ano um centímetro. O meu, ele estava encapsulado, ou seja, se eu deixasse passar mais um ano, eu poderia ter, ele poderia romper e alastrar para o restante dos órgãos. Aí, você teve aquela morte de parada cardíaca, quatro minutos, o coração sem bater. E você sabe, o coração bate e leva sangue para o cérebro. O cérebro é oxigenado. Quando o cérebro não recebe oxigênio, o cérebro morre também. As células, os neurônios morrem por falta de oxigênio. Então, era um caso gravíssimo. Quer dizer, deu tudo errado, né? Aí, você ouvindo essa palavra, o médico chegou a falar para você? Sim, ele chegou super preocupado. Ele falou assim, olha, a cirurgia, a retirada do tumor foi boa, mas ele tem uma notícia triste. Ele teve um começo de um infarto, né? E uma parada cardíaca de quatro minutos. Deu parada? Cardíaca, né? Cardiorrespiratório. Cardiorrespiratório. Parou de respirar também, é o que eu estou falando. Parou de oxigênio no cérebro. Parou tudo, isso. Ele ficou entubado, ele ficou na UTI. E ele, totalmente, ele estava respirando aparelho. Ele estava mecânico, né? E aí, nisso que o médico me falou, a única coisa que eu pensei, eu falei, eu vou ligar para a minha pastora, né? Que nós, na época, eu escutava muito rádio feliz. Nós sempre escutamos. Meu filho é apaixonado por você. Está ali. Está aí também? Está aí. Qual é o nome dele? Júlio Luiz. Cadê o Júlio? Ô, Júlio, tudo bom? Também te amo, viu? Aí, a gente sempre escuta rádio feliz, né? E eu liguei para a pastora, eu falei assim, pelo amor de Deus, vamos orar. Porque o meu Deus não vai levar meu marido. Eu creio que o meu Deus é grande. Meu Deus não vai deixar meu marido embora. Meu marido. Aí, eu me ajoelhei, eu falei assim, Deus vai fazer. Eu creio que eu vou clamar e ele vai me ouvir. E é de joelhos. Aí, eu me ajoelhei, eu comecei a orar junto. Eu escutando com a rádio ligada, orando a noite inteira. Eu acordei seis horas. Acordei não. Eu levantei seis horas e falei, eu vou na UTI ver ele. Isso eu passei, eram umas oito horas da hora que o médico me avisou. Eu fiquei até seis e meia da manhã, seis e meia, orando. E falei, agora eu vou na UTI para saber notícias. Porque ele falou, as 24 horas são essenciais para saber se ele vai resistir ou não. Nisso que eu fui visitar ele na UTI, ele estava totalmente entubado. Eu cheguei, ele com aquele monte de aparelho. E eu coloquei minha mão, ele começou a se agitar. Aí, os médicos me empurraram, me tiraram de perto e falaram assim... Você pôs a mão nele, na cabeça dele. Ele estava imóvel. Estava imóvel, inconsciente e tudo, né? Sedado. Sedado. Coma, em coma, morto. Aí, você colocou a mão nele. Quando você pôs a mão nele, passou fogo. Isso. Aí, os aparelhos começaram a mexer, apitou tudo. Os médicos, sai daí, sai daí, né? Os médicos me puxaram para sair. Só que aí, ele abriu os olhos. Aí, ele abriu e ele falou, eu não consigo... Tentou falar. Eu não consigo falar. Aí, eu falei, você está entubado. Eu falei, é Deus. Estava com aquela mangueira. É. Aí, eu já saí de lá toda feliz. Aí, eu já liguei para todos os pastores. Falei assim, olha, é Deus. Ele curou. Eles só vão tirar. Eu tenho certeza que Deus curou meu marido. Então, eu falei para ele, em uma noite, Deus te curou de um câncer e de um infarto. Te curou do infarto. Te curou da parada respiratória. Te curou da morte cerebral. É. Te curou o câncer. De uma vez. Olha, gente, o que ela está falando é maravilhoso. Quando ela pôs a mão no marido lá na UTI, e Jesus disse, né? Os que creem em mim, em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ela creu, ela pôs a mão no marido, o cara tremeu, estatelou, abriu os olhos e quis falar com aquela mangueira enorme na boca. Não consigo falar. Eu não sei por quê. Acordando, de repente, quer falar com aquela dificuldade e nem sabia que estava entubado. Não sabia. Não tinha ciência nenhuma. E tudo que eu falei para o senhor, a única coisa que eu me lembro foi que na hora que eu estava na mesa de cirurgia, eles me perguntaram o que eu fazia, qual era a minha profissão, dali para frente eu não lembro nada. A sensação que eu falo para todo mundo é igual você desligar um aparelho e você tirar ele da tomada. Você não tem mais consciência de nada. E eu agradeço muito a Deus, muito a Deus de estar aqui sem sequela. É isso que eu ia perguntar, não ficou sequela nenhuma? Nenhuma, nenhuma. Memória está boa? Memória está boa. O coração está bom? Está bom, está tudo bom. Eu tenho feito, mudei o meu tipo de alimentação, entendeu? Comecei a beber. Não pode comer coisa gordurosa para não sobrecarregar o rim, essas coisas todas, né? Sim, mas... Mas fora isso... Deus é maravilhoso, Ele está perfeito. Porque era um câncer maligno, que teria se espalhado, quer dizer, está perfeito, não tem câncer. Está perfeito, está perfeito. Olha, o testemunho seu é um milagre. Quatro minutos morto. O médico deve ter colocado a mão na cabeça, ter falado, estou lascada. Agora eu tenho que responder a um processo, morreu na minha mão. E agora, só que o médico e a equipe não sabia, né? O Deus que vocês servem, o quanto vocês são amados por Deus. E Deus falou, eu não vou deixá-la viúva, não. Júlia, eu não vou te deixar viúva, Deus falou. E não vou deixar o Júlio, né? O Júlio, não vou deixar ele órfão, não. Vou ressuscitar teu marido, não foi isso? Sim, sim, ele fez isso. Jesus fez isso e fez muito mais na vida dele. Eu falo assim, nossa, Marcelo, você é muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Tipo, nós começamos, fizemos o propósito do Monte Sinai e um dos pedidos dele já foi realizado. Já foi? Já. Então, Marcelo, tudo certo. Graças a Deus. Você está feliz. Muito feliz. E a ex-viúva, está feliz? Muito feliz. E o ex-órfão, está feliz? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Lindo testemunho, hein? Parabéns. Continua firme, viu? Tudo bom. E aí E aí Obrigado.